A galera do mais 90 do canal Space e Delict, que bobagem, pênalti, com as mãos na cintura, ele vem calmamente, lentamente, Marcos Rashford, goooool, o Delict já vai partindo em direção a bola, levantamento pra ele, goooool, não anda, bela deixadinha do Sterne, que passe na área pro Lincoln, goooool, goooool, impedimento, pressando Stokes, que é isso que Lampança, Depay perdeu, salta o Pickford, voltou, goooool, ele era o esquema da Holanda, tanto é que, depois que ele se machuca, uh, Depay de novo, o Brobs, goooool, é a Holanda, Brobs, esse é seu, não dá mais pra adiar, começa o jogo, outras oportunidades, Marinho, levantou, bola na boca do gol, subiu o Gustavo, goooool, 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 do Santos, goooool, do galoool. e, boa oportunidade pro Flamengo, direto, goooool, do galoool. Camisa número 10 Feijus A camisa que enverga Vem pra jogada individual Passou por 2, 3, Pedrinho dentro da área Opa, opa, opa Nenhuma dúvida, né? Ninguém do Flamengo se atreveu a reclamar Pé direito nela Pedrinho bateu Gol Bateu com muita confiança Muita categoria Dominou o começo da partida Olha aí E vem o São Paulo com o Juan Cara a cara, bateu Gol Juan, camisa número 9 No lindo lançamento Daniel Cabral, toca mais atrás Levanta a cabeça, bota na área Boa bola na área, cabeceu pra trás Olha o Flamengo Gol Everton, camisa número 9 Um lançamento primoroso Vem pro ataque o São Paulo Perto da área, bateu pra trás Vem o São Paulo Olha o Juan Juan, bateu Mais uma vez Gol Uma linda jogada que começou com o Pedrinho lá atrás O Marquinhos bate pra trás Na primeira tentativa bateu na... Sofreu o pênalti e ainda converteu Vem o Flamengo, ó Pediu o pênalti e tá marcado Tá aí no replay Fez o domínio O Lázaro 29 do segundo tempo O Lázaro bateu Gol Anota aí Lázaro E aí